Com relação ao período Lula e Dilma, etc., se falou de subsídio. Eu acho que o subsídio não é a melhor palavra de se colocar, porque não houve subsídio. Não se praticou preços paritários de importação e a Petrobras foi altamente lucrativa. Subsídio seria você praticar preços menores do que seus custos. Isso nunca aconteceu. Os preços praticados pela Petrobras sempre foram maiores do que os seus custos. E o suficiente para gerar caixa, o suficiente para fazer altos investimentos. Por exemplo, em 2009, 2014, foram investidos 300 bilhões de dólares. Bilhões de dólares com dinheiro de bola. 50 bi por ano. Entre a década de 60 e hoje, foram investidos em média 20 bilhões de dólares. E, nos últimos anos, têm sido investidos 8 bilhões. Então, 8 bilhões menos da metade da média histórica da década de 60. E muito menor do que esse esforço de investimento concentrado de 9 a 14, que foi para desenvolver operação e investir em aumentar a capacidade de refrigo. Então, essa redução do investimento gera uma possibilidade de distribuição de dividendo não sustentável e não recorrente. Entre outros fatores, como eu coloquei. independe da Terra. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto